Essa palestra vocês nunca mais vão esquecer, porque é o único cara de terno junto com segurança aqui e a menina do cabelo vermelho, então vocês vão lembrar eternamente. Bom, eu vou tentar fazer aqui uma palestra bem rápida para vocês e contando uma coisa, foi muito boa a palestra anterior, que eu vou até complementá-lo dizendo o seguinte, olha, agora aqui em Brasília nós temos o primeiro curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial do Brasil. Vocês vão, agora vocês vão passar a conhecer o que é esse nosso curso do IESP. A Jéssica já veio, ela vai falar da batalha. Bom, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês e que eu queria pedir para vocês assistirem um filmezinho para nós entendermos o que está nos esperando, o que vem pela frente. Por favor. O que é esse nosso curso? O que é esse nosso curso? O que é esse nosso curso? O curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que três anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 ou 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer. Quatro vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. E isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores. Enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe, para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos. Mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A desanilização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde! Teremos companhias que irão construir um aparelho médico, chamado Tricoder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa sua amostra de sangue e analisa sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificaram praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D O preço da impressora 3D mais barata caiu de 18 mil dólares para 400 dólares em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A Estação Espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de seis andares. Lá por 2027, 10% de tudo o que foi produzido será impresso em 3D. Oportunidade de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo. Será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará afadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de 100 dólares no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturadas são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína. Porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moody's. Significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020, haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há quatro anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos. E agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns três meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de um ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando 10 dólares na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Bem-vindos! Bom, esse filme é só para dar um estímulo e dizer para vocês o seguinte. O que nós viemos aqui fazer com vocês é convidar vocês a entrar nesse mundo. E vamos ver como nós vamos fazer isso. Bom, esse senhor que é do MIT, ele diz o seguinte. que o Big Data é a maior revolução em 300 anos. E por que isso? E olha que, se hoje nós temos a nossa vida prolongada, deve-se muito à evolução da medicina. Vacinas, uma série de outras coisas, a tecnologia em várias áreas. Mas o que o homem sempre procurou ao longo de sua história era entender o comportamento humano. São as empresas querendo entender o comportamento dos seus clientes. São governos querendo entender a necessidade de suas populações. Ou seja, essa é a grande diferença que nós conseguimos agora, trabalhando com dados, transformando dados em informações, informações e conhecimento. Esse é sempre o grande objetivo. E por isso que o Big Data, nos últimos anos, ganha uma importância muito grande. O grande segredo é o que fazer com esses dados que nós estamos armazenando. Bom, uma coisa interessante é o seguinte. 50% da população mundial já está conectada à internet. 50%. Isso significa dizer que abre um leque de oportunidade muito grande para qualquer tipo de aplicação. Vocês que são da área de tecnologia, vocês sabem que hoje tem uma palavra que é mágica. Tudo que você pensa em fazer em informática, em computação, é mobile first. Tem que chegar primeiro via equipamentos móveis. Uma outra frase que é muito interessante para vocês guardarem é nós precisamos levar a informação aonde as pessoas gastam o seu tempo. Hoje, eu diria que a maioria de vocês aqui tem computador em casa. Quantas vezes nessa semana você abriu o seu computador em casa? Quantas vezes você é aqui, depois que você sentou aqui, ou que você está olhando aqui, você olhou para o seu celular? Assim é o comportamento. Ou seja, nós precisamos levar essa informação. 20%, nós vamos ter em 2030, 20% mais de assinaturas de celulares do que pessoas. 10,1 bilhões de celulares e 8,4 bilhões da população mundial. Ou seja, nós vamos ter muitas oportunidades. As oportunidades estão chegando. O grande problema que nós temos hoje é como formar as pessoas para que elas possam entrar nesse mercado, para que elas possam desenvolver os seus produtos. Então, esse é o ponto onde nós vamos estar trabalhando. Bom, e de onde surge toda essa coisa? Tudo isso surgiu a partir da conectividade. Eu diria para vocês que, há uns 25 anos atrás, quando eu fiz a minha tese de doutorado, que eu fiz sobre banco de dados em computação móvel, ninguém falava em computação móvel no Brasil. Isso tem 20 anos, 20 e 20 e poucos anos. Hoje não se fala em outra coisa a não ser mobilidade. Então, isso é uma coisa que é muito importante. Foi essa conectividade que deu toda essa impulsão para que hoje vocês estão vivendo aqui. É jogos, é qualquer tipo de mídia que você tenha. Bom, outra coisa importante é o seguinte. Como preparar cursos hoje para os jovens? Esse é o grande desafio. Por que é o grande desafio? Porque a maioria dos jovens hoje, que nós chamamos da geração Z, que, vamos dizer assim, já nasce informatizado, é muito difícil você dar, por exemplo, uma aula de cálculo nos métodos tradicionais. Eu fui aluno de cálculo, onde o professor escrevia no quadro com uma mão e apagava com outra. Então, todo mundo tinha que copiar. Hoje, o professor bota um slide, ou bota alguma coisa no quadro, um tira a foto e passa para todo mundo. Então, a grande questão é como fazer o jovem estudar, como prender a atenção do jovem, que está acostumado, que no dia a dia ele vive de uma forma, fazer ele entrar em uma sala de aula de uma forma diferente. Então, isso é que é o grande desafio de quem trabalha com educação hoje. Bom, outra coisa que é importante é o seguinte, nós que queremos, eu vou confessar uma coisa para vocês, ficar velho só tem uma vantagem, que é a experiência, que até para subir ali, eu achei que eu ia ter que vir aqui na frente. Mas, essa experiência, ela nos faz enxergar como que nós temos que conviver, como que nós temos que trabalhar com os mais jovens. Esse é o ponto central. E nós temos, nós como educadores, como professores, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é não fazer apenas que você vá na universidade ou que você estude em casa, mas é fazer com que você possa aprender. Esse é o ponto central. Dar uma nota alta ou uma nota baixa, isso está dentro ali do contexto, faz parte do negócio. Mas, o mais importante é ver que depois você sai dali, você consegue um bom emprego, você vai conseguir criar uma empresa, você vai gerar empregos, você vai ter sucesso na sua vida profissional e pessoal. Esse é o ponto principal de quem tem que se preocupar no mundo de hoje com a educação. Então, entender a juventude, são entender todos esses pontos aqui, que eu confesso para vocês, que eu não vou ler porque eu não estou enxergando, mas que vocês talvez daí estejam enxergando. Mas, é alguma coisa pensar o seguinte, olha, hoje o jovem é super conectado, hiperconectado. Como traduzir isso, como trazer toda essa hiperconexão para transformar em aprendizado para ele? Outra coisa importante é que o jovem, hoje, é muito mais empreendedor do que da minha geração e da geração que vem depois. Hoje, se você tiver que enfrentar um desafio, tentar fazer um negócio, você vai e faz, o jovem vai e faz. Coisa que a minha geração era cautelosa, todo mundo queria, Brasília queria estudar para fazer concurso público, então, mudou radicalmente o pensamento das pessoas. Outra coisa importante, e que aí nós temos que ativar, de uma forma geral, ler pouco. É muito conectado, mas lê pouco. Ou, se lê, lê muito reduzido. Outra coisa extremamente importante, é que hoje está todo mundo globalizado. Na minha época, para você pegar um bom artigo, um bom paper, para estudar alguma coisa, você ia para uma biblioteca e ficava esperando. Hoje, com dois cliques no celular, vocês têm acesso às melhores bibliografias, às melhores referências, em todas as áreas de atuação. Isso é outra coisa que é super importante. Não tem mais como o professor entrar em uma sala de aula e falar mais ou menos, porque você está todo o momento testando ele. Em alguns assuntos, você sabe até mais do que ele. E outra coisa importante é que, o jovem hoje é muito inclusivo. Não se tem mais as diferenças que se tinham anteriormente. Bom, então, o grande motivo hoje, para se montar cursos, para se trabalhar com essa coisa dos dados, da informação, com aquela revolução de 300 anos, a grande motivação é entender qual é o caminho que as organizações, que as empresas, que a sociedade, que os governos precisam para chegar ao conhecimento. E o conhecimento é aquilo que é transformador. O conhecimento é aquilo que, a partir do momento que as organizações têm, elas conseguem ser mais competitivas, elas conseguem ser melhor. Por que a Amazon é muito boa? Porque ela consegue ser competitiva. Por que o filme mostrou aqui? Por que o Uber? O Uber não é uma empresa de táxi. O Uber é uma empresa de tecnologia. O Uber é uma empresa que ele pega o seu dinheiro do cartão de crédito, movimenta e transforma aquilo no ativo dele. Como é que consegue isso? Então, hoje, o caminho do conhecimento envolve, basicamente, essas três coisas aqui. É você trabalhar com a ciência de dados. E aí as pessoas me perguntam muito assim, por que ciência de dados? E eu vou dizer, olha, há 40 anos atrás, eu participava de discussões que o computador chegava no Brasil e faltava um nome para o profissional. Talvez os pais de vocês conheçam essa história. E, na época, nós chamamos de tecnologista e, depois, nós dizemos o seguinte, não, tem que ser um cientista da computação. Então, naquela época que chegava o computador nesse país, e quase que um pouco mais atrasado que no mundo, foi necessário criar uma linha de estudo que foi o cientista da computação. Hoje, com toda essa transformação, e em função até desses cientistas da computação, dos engenheiros, que conseguem reunir cada vez mais dados para a gente transformar informações, é que precisou criar um novo profissional. O mercado de trabalho hoje pede um novo profissional. E esse profissional é o profissional da ciência de dados. Junto com isso, a ciência de dados, você precisa começar a trabalhar e entender uma outra coisa, que é a inteligência artificial. Quando a inteligência artificial surgiu há uns anos atrás, a gente brincava e dizia assim, nós vamos consertar o cara que tem burrice natural com inteligência artificial. E hoje, ela está presente em tudo. Todo mundo aqui tem um aplicativo que tem inteligência artificial. Quem tem a iOS fala com a Siri? Fala. O que tem ali? Inteligência artificial. Alguém aqui usa o Google Tradutor? Está falando, está usando inteligência artificial. Quando você vai, quando você faz um diagnóstico médico, você tem dezenas e dezenas de exemplos, que isso que era uma coisa inimaginável há 20 anos atrás, hoje está aqui no nosso dia a dia, está na nossa vida. E aí, a grande questão é, como preparar vocês para esse mercado de trabalho? Bom, e outra coisa que vem junto com esse é o que nós chamamos o Big Data Analytica, que é, e o rapaz anterior, ele até colocou isso, como é que eu pego essa montanha de dados? Como é que eu faço os meus algoritmos? Como é que eu trabalho? para transformar aquilo em informação. Então, esse é o ponto que é central. Hoje, nós dizemos que essa é a grande motivação, e isso aqui é o que vai levar o profissional, é isso que as instituições, que as organizações, que o mercado de trabalho está precisando. É isso que eles requerem. Bom, outro ponto importante, travou aqui. você vê que são tantos dados que travam até a apresentação, não é? Travou? Travou? Bom, eu vou continuar falando enquanto ele... Ah, e aí vem a questão seguinte, o que é a ciência de dados, o que é a ciência de dados, o que é a inteligência artificial? Deixa eu voltar um pouco. Ih, você voltou lá para o início. Sobe aí que eu volto, pode subir. deixa eu voltar, volta um três, volta três. Mais um. Mais um. Aí, aí está bom. Então, aí tem uma definição do que é a ciência de dados. O ponto central aqui, é, que para você ser um bom cientista de dados, hoje, não basta apenas, na formação geral, apenas ser um programador, apenas ser um autodidata. O que você precisa, é, você entender que você vai estudar, basicamente, três áreas da ciência. Você vai estudar a matemática, não é? Você vai estudar a estatística, e você vai estudar a tecnologia da informação. E, junto com isso, você vai aprender, você vai aprender, a trabalhar com diferentes áreas de negócio. Esse é o ponto principal, profissional, não é? Ou seja, a formação, a formação do profissional. E aí é que vem o cientista de dados, porque não é só o estatístico, porque não é só o, a pessoa da ciência da computação, como muitos aqui são, porque não é só o matemático. Porque hoje, as organizações, elas precisam de um profissional que saiba trabalhar com essas três coisas. Esse é o ponto central. por isso é que dá origem ao que é esse profissional, que é o cientista de dados. E o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial, nada mais é do que a capacidade que nós vamos ter de programar máquinas, programar computadores, para que eles possam executar atividades e ações que são repetitivas. Por que você pode ter um robô fazendo, como passava o filme ali, colocando, por exemplo, soldando um veículo? Porque aquilo é uma atividade mecânica, que o homem faz aquilo centenas, dezenas de vezes ao dia, foi só automatizar. Por que tem o carro autônomo? Todo mundo aqui, a maioria deve dirigir, e você sabe que, quando você está dirigindo o seu carro, o que você consegue ver é o que está na frente, um pouco ao lado e com o retrovisor para trás. Imagine se você tivesse uma visão de 360 graus, a quantidade de coisas que você ia evitar de acidente. A computação, junto com a coleta desses dados, que o tempo inteiro vai estar calculando, na verdade, um carro autônomo, eu diria que ele é muito mais um computador de alto desempenho do que propriamente um carro. Ele tem um GPS para fazer o trajeto, e ele tem todos os sensores necessários ali, para evitar que ele colida ou que ele faça algum tipo de acidente. Vocês viram no filme a quantidade de vidas que isso pode salvar. Bom, então, aonde hoje você enxerga a maioria das aplicações que nós estamos vendo? Olha, são em aplicações de assistentes virtuais, vocês acham, e sempre se fala nisso, olha, está substituindo já com alto grau de inteligência, você vê isso nos carros autônomos, nas recomendações de compras, você vê vários sites que já praticam isso, identificação de fraudes, quando você vê sistemas como o Lava Jato, e você escuta falar um monte de sistemas antifraude, é aplicação de ciência de dados, é aplicação de inteligência artificial, na segurança pública, aplicando inteligência para a segurança pública, quando você vê na saúde, ou seja, tem várias áreas de atuação que um cientista de dados poderia estar trabalhando, que um profissional de inteligência artificial com essa formação poderia estar trabalhando, tá? E o mercado de trabalho, só para se ter uma ideia o quanto isso cresce, entre 20 e 30 bilhões de dados, de dólares, foram gastos em 2016, por quem? por Google e Apple. O quanto é importante, o quanto essas empresas investem. E aqui no Brasil, o mercado de trabalho, atualizando um pouco as informações que o rapaz colocou na apresentação dele anterior. ou seja, a inteligência artificial é cada vez mais implementada em todas as áreas. Vai desde os exames da biologia, até a área financeira, passando pela educação, passando por todas as áreas. Então, quanto que hoje, isso é uma pesquisa que saiu semana passada falando sobre salários. O engenheiro de machine learning é aquele cara que tem toda a formação que eu falei para vocês e mais o que? Ele também desenvolve softwares para a ciência de dados. Esse é o cara que nós classificamos como o engenheiro de machine learning. Hoje, ele já consegue entrar no mercado de trabalho numa faixa salarial de 12 mil reais no Brasil. O cientista de dados, ele hoje, ele consegue um trabalho já isso com um, dois anos de experiência, aproximadamente em torno de 10 mil reais. Hoje, é considerada essa área da tecnologia uma das áreas que mais demanda e uma das áreas que mais tem mercado de trabalho. Você pode olhar diversos ministérios na esplanada, diversas ações, o TCU e a CGU, o rapaz falou aqui comigo que eles vão fazer uma capacitação em machine learning, exatamente para quê? Para tentar captar e para tentar formar essas pessoas. Então, o que nós estamos propondo para vocês, o que nós queremos convidar vocês, convidar os seus amigos? Hoje, o IESB, ele é pioneiro na área de ciências de dados e inteligência artificial. nós temos uma pós-graduação em ciência de dados que tem basicamente quase um ano que nós abrimos e hoje nós temos aproximadamente 80 alunos estudando pós-graduação em ciência de dados. Levanta o braço aí atrás, tem três representantes, depois vocês falam com ele para ver se eles vão falar mal. E o que nós montamos também? E aí nós vimos que o mercado, pela nossa experiência, demanda muita gente para desenvolver produtos, pessoas que, a diferença da pós-graduação é que as pessoas já têm uma formação de graduação e vão fazer uma complementação. Na graduação, nós vamos formar os meninos com tudo isso que é necessário para ele ingressar no mercado de trabalho. Então, a nossa graduação, ela é basicamente o seguinte, nós dizemos que ela é explosiva porque ela é a única, ela é o único curso no Brasil que é um curso inovador que casa essas duas áreas, ciência de dados e inteligência artificial. Entrem no site do IESP, procurem esse curso que vocês vão ver lá claramente. Nós temos uma trilha de aprendizado em matemática, uma trilha de aprendizado em estatística, uma trilha de aprendizado em computação, que na computação vai desde a iniciação até a computação massiva. Na estatística vai desde a primeira introdução até todos os métodos mais sofisticados e de inferência estatística de probabilidade. Na matemática, nós temos todos os cálculos. Então, e é uma formação e a inteligência artificial com todas as disciplinas que são de machine learning e de deep learning. O nosso curso, por estranho que pareça, não tem aquelas cadeirinhas eletivas. Quem vai para lá vai para estudar. Esse é um lado positivo e alguns se assustam. Mas a ideia é dar efetivamente uma formação para que você possa sair dali e ir diretamente para o seu emprego. Então, é isso que nós vamos estudar nessa nossa graduação. Matemática, estatística, computação, inteligência. E o que nós queremos formar? Esse profissional com sólida formação em ciência, em estatística, em matemática. Nós queremos formar, nós queremos, não, nós vamos formar um profissional que não só vai estar apto para ir para o mercado de trabalho, como se ele quiser continuar no meio acadêmico, fazer mestrado, doutorado, depois ele vai estar preparado para isso. Esse é o nosso grande desafio. E aí vem, eu ia passar um filme que é a Quarta Revolução, mas que eles já me avisaram que eu estou com pouco tempo. Eu queria fazer, só apresentar para vocês, quatro pessoas. Uma é a Jéssica, fique em pé, Jéssica, Jéssica é muito tímida. Jéssica é uma cientista de dados, com toda a formação, parece um ser alienígena, mas ela é uma cientista de dados, com formação estatística, que vem trabalhando já há algum tempo comigo na área de computação, isso, e ela hoje é uma profissional de mercado nisso. Jéssica não vai falar, ela está com o namorado dela, então vocês não cheguem muito perto, mas a Jéssica hoje consegue ter um salário quase naquela faixa ali. Jéssica tem aproximadamente três anos de formada. E os outros três são o que nós estamos formando aqui, a Bruna, o Lucas e o Carlos. Levanta, Bruna. São nossos alunos, eles vieram aqui junto para dar uma força. Bruna, conta para eles o que é estudar isso. Fala bem, Bruna. Então. Vamos? pode falar, pode falar, pode falar. Conta um pouco o que é estar estudando isso. É uma experiência muito gratificante, porque você vê que você pode unir várias áreas que você gosta. eu, por exemplo, eu passei por muitas graduações. Eu passei desde engenharia mecânica, a direito, economia, enfermagem e sistemas de informação. E eu não sabia o que eu queria. Quando eu cheguei em ciência de dados, eu descobri que eu podia unir tudo isso com estatística, inteligência artificial, computação e matemática. Obrigado, Bruna. Lucas. Bom, eu não preparei muita coisa para falar, mas foi o primeiro semestre do curso agora, eu gostei muito, achei legal. E se alguém tiver qualquer dúvida, pode me falar comigo, que eu vou dar um jeito e tirar a dúvida. É isso. Obrigado. Eu sou o Carlos, e é o meu primeiro curso que eu faço na vida. sou um pouco novo. E estou achando muito legal, estou achando a experiência bem divertida. A gente pode trabalhar com muitas áreas. Eu, por exemplo, gosto muito de futebol e estou enxergando muita coisa com o que eu posso aplicar. Então, é o que vocês imaginam, qualquer coisa pode ser aplicada. Vem de vocês. Obrigado. Todos eles vão ganhar um ponto na média, porque cumpriram bem. Obrigado, gente. Bom, então, esse é o nosso grande desafio que nós queríamos apresentar para vocês. É isso. Nós podemos tirar dúvida, eles se propõem a tirar, eles estão meio inibidos, porque eu não combinei com eles, cheguei aqui, eu peguei eles ali e falei, vocês vão subir lá comigo para falar. E aí o que nós queremos convidar a vocês, a vocês que estão pensando em fazer uma graduação ou uma pós-graduação, entra no site do IESB e fica aí o nosso convite para venha participar desse desafio. E aí está o site. E é isso. Até a próxima e aguardamos vocês lá para nós podermos estudar junto. Muito obrigado. Obrigado. Cadê a Jessi? Vai fazer pergunta agora ou depois? Depois, né? Pode fazer agora. Alguém quer tirar uma dúvida? Não. Duas perguntas? Ela pediu, dá o microfone para ela, por favor. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu sou formada em sistemas de informação. Então, o que eu gostaria de saber é, eu fazendo a pós-graduação, eu vou ter um nível de conhecimento tão amplo como quem vai fazer a graduação? Vai. Se você já tem tecnologia, se você fez sistema de informação, ou engenharia da computação, a pós-graduação te complementa com as disciplinas de estatística e de machine learning, que nós chamamos de data mining e machine learning. Você vai ter, pode dar uma olhada lá, mas você vai ter também duas trilhas juntos. Você não tem mais a trilha de matemática, porque você já fez na graduação, mas você tem uma trilha de estatística e uma trilha de computação. De computação, não, de inteligência artificial. tá? Mais alguém? Boa tarde, meu nome é Pedro, faço engenharia de redes de comunicação na Unibê. Eu queria saber se tem como ter algum acesso ao tipo de material de uma maneira gratuita, assim, pelo menos uma parte, só para ter uma ideia de como é. É, hoje, nós estamos, terminamos agora o primeiro período do curso, nós começamos em março, né? Então, o material que nós temos hoje é o material dos próprios professores de aula, né? O IERJ tem todo um sistema, mas eu posso depois te passar um conjunto de informações para que você possa ir aprendendo, Bruno. Ah, e nós estamos montando agora um site, que é um site especificamente do nosso curso, onde nós vamos colocar projetos, todas as informações referentes ao que nós formos produzindo durante o curso, tá? Gente, muito obrigado, hein? Aplausos